Há um ano, Iz e eu tivemos a honra de compartilhar e celebrar a presença ilustre do Paulo Gustavo aqui nesse palco. O Paulo Gustavo é a pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. O amor, o humor e a música do Paulo Gustavo e da Marília Mendonça quebraram muitos paradigmas. O Paulo Gustavo mostrou que ele poderia ser a mãe mais engraçada do mundo e ao mesmo tempo o pai mais dedicado e amoroso. A Marília mostrou que ela poderia ser a mulher mais ouvida, mesmo num gênero predominantemente masculino. Ela falava de mulher para mulher, ela cantava sobre a dor, mas sem jamais desistir do amor. Eu conheci o Paulo Gustavo no meu aniversário, eu estava no aeroporto, ele me ligou e falou Tá, tá, aqui é o Paulo Gustavo, eu consegui seu telefone, eu quero ser seu amigo. E a gente começou uma amizade como se fôssemos íntimos há muito tempo e essa amizade já dura 11 anos. E ele se tornou uma grande inspiração para mim. Porque o Paulo Gustavo não permitia ver algum talento que não fosse reconhecido, porque ele era uma luz. O Paulo Gustavo, ele era uma luz tão potente e tão generosa, que ele iluminava o outro com a própria luz. Ele sabia que dividindo ele estava compartilhando. O Paulo Gustavo, ele era uma luz, ele era um farol que apontava para um futuro. Um futuro onde ele queria que toda forma de amor fosse respeitada, que a arte fosse valorizada e vista com dignidade. E onde o humor é uma forma de cura. O humor para o Paulo, ele ia muito além do riso. Era a maneira que ele tinha de se sentir pertencente ao mundo. Agora como mãe, eu sinto que eu tenho obrigação de deixar para minha filha o mundo melhor do que o mundo que eu encontrei. E eu tenho certeza que o Paulo fez isso. E a Marília também. Eu sinto muita falta do Paulo. Mas essa falta só não é maior do que o presente que foi ter a presença dele nas nossas vidas. E eu fico sempre imaginando o que o Paulo diria agora. Ele falaria, amiga, está bonito, mas está um pouquinho longo. Não chora não, você parece um husky, um yorkshire. Ai, meu amigo, eu te amo tanto. E agora eu gostaria de chamar três mulheres muito especiais. Cacau, Samanta e Catarina. Obrigada, Tatá. Realmente, ele ia falar. Está longo. Vamos juntas. Vamos juntas em frente. Vamos seguindo esse exemplo que ele deixou. Ai, como é que a gente vai explicar esse homem, gente? Sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que é bom de estar perto? Que ele tem um troço assim? Eu não sei explicar. Mas eu sei que ele tem um troço assim, que é bom de ficar perto, de ficar olhando. Que ele tem... Eu não sei, assim, direito, mas sabe que é bom. Ele tinha um encanto. Ele tinha, não. Ele tem um encanto, uma essência, tudo isso junto. Um carisma. Ele tem... Ele tinha uma... Que ele tinha de sobra. Eu vou contar. Ele arrastou quase 12 milhões de pessoas para o cinema. Isso é um espetáculo, gente. Quer dizer, ele derrubou bilheteria. Teatro para ele era muito pequeno. Era pequeno. Para ele tinha que ser estádio, tá? E outra coisa, a gravação do DVD dele do Imperativo, os ingressos dele foram esgotados em frações de minutos. Fora o carisma dele puro. Era magnetismo que ele tinha. Não é, Cacau? Ai. Agora você pega essa pessoa com carisma desse e bota uma dose gigante de talento. O cara era um monstro. Um monstro. Fazia a gente chorar de rir sem texto. Com um olhar, um jeito de corpo. E quando abria a boca, então, era melhor ainda. Gênio. Gênio, gênio, gênio. Inventava gírias, expressões. Tinha uma originalidade. As palavras. O jeito dele falar. Ele não parava. E ele não parava quieto mesmo. Em 16 anos de carreira, foram cinco peças. Seis longas metragens. Todos. Todos. Entre as maiores bilheterias do Brasil. E quatro programas de TV. Entre eles, o nosso amado, vai que cola. Obrigada. E o 220 volts. Que foi onde ele estreou aqui no Multishow. Uma usina. Talento raro. E referência. Para muitas gerações. E sabe o que ainda é mais impressionante? É que é tanto talento. Tanto carisma. Poderiam ter deixado ele numa zona de conforto. Mas não. Ele usou tudo isso para abrir as mentes e os corações. Ele não fazia só a gente chorar de rir. Ele também soube fazer a gente chorar de emoção. Seus trabalhos sempre tinham um momento mais tocante. Que dava aquele nó na garganta. Ou ainda que faziam a gente refletir. Porque com o humor, ele criou personagens difíceis. Ácidos. Que cutucavam vários maus hábitos de nós brasileiros. Nós humanos. Pois é. Com ele era assim. No meio do riso, uma denúncia. Artista, né amores? No sentido mais nobre da arte. É o que ele era. Verdade. Verdade, né Samanta? Paulo Gustavo, a gente te ama. Você está aqui. Guardadinho nos nossos corações. Nas nossas memórias. E nós, nos nossos arquivos. Pois o seu trabalho vai viver com a gente por muitos e muitos e muitos tempos. Vai viver para sempre com a gente, Cacau. Eu diria. Ainda é difícil acreditar. Muito. É revoltante. Dói. Ao mesmo tempo que quando a gente vê uma cena dele, a gente está triste, mas ri. Você é foda, Paulo Gustavo. Muito foda. Muito foda. Muito gênio. Muito único. Muito especial. Um amor, uma saudade muito, muito, muito grande na minha vida. Não só na minha, mas na de todos nós. E quem diria, né? Que um carisma, um talento desse grande artista brasileiro ia deixar tanta saudade. Ele era muito foda mesmo, né? Muito, muito. É foda. E tem uma coisa, assim, Paulo Gustavo, as pessoas dizem que ele era ligado no 220 volts. Ele não era ligado no 220 volts. Isso era mentira. Ele era ligado no 1.888 volts. Não era, não? Ele tinha muita energia. E tinha uma pessoa que ele era muito fã, que amava muito ele, que está lá em Nova York e que vai mandar um recadinho para ele. Não é não, Catarina? Vai, vai mandar agora. É um recadinho. Essa pessoa é especial. E o Paulo Gustavo era muito fã dele. De onde ele estiver, ele vai ficar todo arrepiado vendo isso. Todo mundo te ama, Paulo Gustavo. Todo mundo te ama muito. E eu queria também mandar um beijo imenso para a dona Deia, que para mim é uma das maiores comediantes do país. Tales, Juju, Seu Júlio, Tia Penha. Um beijo enorme só para mandar o meu amor por vocês, que vocês sabem. E agora o nosso VT. Tchau, tchau, tchau. TG, só por você mesmo me montar aqui em Nova York de Beyoncé, cara. Mas eu tomei, hein, viado? Pois é, gente, eu estou aqui nessa cidade que ele amava tanto, curtia tanto, tem tantas histórias. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo Gustavo, quando tinha uns 20 anos de idade, antes de decidir investir na carreira artística, ele veio tentar a vida aqui em Nova York. Fez as malas, se despediu da família, dos amigos e falou, tchau, estou indo. E veio com tudo para cá. E sabe quanto tempo ele ficou aqui? 15 dias. Em 15 dias ele já tinha tomado ranço e falou, chega, não vou ficar aqui não. Meu negócio é o Brasil. Nova York é só para passear. Gente, acabei de chegar em Nova York, estou desesperado. Cadê a Madonna, gente? Cadê? Que falaram que estava aqui. Beyoncé, Julia Roberts, esse povo, cadê? Mas apesar disso, a vida toda ele continuou amando vir para cá. Ele viajou o mundo inteiro, mas sempre intercalando com uma Nova York. Fica! Sabe onde é que eu estou? Nova York. Nova York e Niterói, né? As duas cidades preferidas dele, duas paixões da vida dele. Mas o que eu queria dizer para vocês hoje é que em Nova York, seja em Niterói, no palco do Vai Que Cola, ou rodando o Brasil com 220 volts, em qualquer lugar que eu tenha estado com o Paulo Gustavo, as minhas memórias com ele são sempre de estar gargalhando. Ele se divertia em qualquer lugar. Encontrar o Paulo Gustavo era certeza que eu ia passar mal de rir. E eu passava mal mesmo. E tem o seguinte, ele fazia a gente rir, mas a risada dele era das mais gostosas desse mundo. Ver o Paulo Gustavo gargalhar, fazer ele se escangalhar de rir, era das coisas mais gostosas, deliciosas dessa vida. E isso eu vou levar comigo para sempre. Porque continuar rindo, continuar fazendo os outros rirem, é a forma mais bonita e verdadeira de honrar esse amigo tão lindo, essa pessoa tão especial. Nova York é bom para passear, mas ele gostava era daí, do Brasil. E o prêmio Multishow que festeja a música brasileira teve a honra de ter Paulo Gustavo como apresentador por vários anos. Começou em 2011, no Tapete Vermelho, e foi até 2020. Obrigado, PG. Em nome do Multishow, obrigado por toda a parceria no humor e na música. Te amo. Olha que mulher belíssima. Sérgio Malandro. Paula Fernandes, maravilhosa. Não tá nervoso, não? Olha, eu tô tentando não ficar. Gente, eu acabei de conhecer Ivete Sangalo, tô super amigo dela, quer ver? Vira pra cá. Ivete! Já foi embora. Ivete, ia! Já entrou. Ivete, dá tchau, dá tchau, só tchau. Ó, minha amiga. Eu sou a dona Hermínia do Minha Mãe é uma Peça, tudo bom? Ô, dona Hermínia, como vai, senhora? O que que é o seguinte, eu tava olhando esse prêmio ali fora, que é uma coisa que é pra ser engraçada, eu não tô achando graça, meu amor. Porque eu sou da época do chipanismo, você não pegou chipanismo. Eu vou tentar melhorar. No tabuleiro da baiana tem... A escada é o seguinte, ó, você subiu, chegou aqui, ó, tem um LED aqui, não tem nada, desce, é design, entendeu? Ó, ó, ó. Desce essa merda aqui, gente, eu vou falar com o Montenegro que eu quero ir pra outro canal, gente, da Globosat. Olha essa merda, gente, como é que a pessoa inventa uma palhaçada? Olha aquela música sua, assim, Ivete. Extravasa, me pede, ele joga tudo pro ar. Olha o Gustavo ali de vande, de combi. Gente, que... Olá, gente. Boa noite. Isso aqui tá configurando, sabe o quê? Um seminário de escola, que faz todo mundo pra frente, fala um negócio, tem sempre um aluno que tá na merda, esse aqui hoje sou eu. Aqui tá metade feminina e nem sou eu, eu quero o Paulo. Então nem o tamanho de... Eu não me acho um cara feminino. Que roupa você veio hoje, Paulo? Vem com um bode e um shortinho desfiado. Pra mim é sempre um prazer apresentar o prêmio, terceiro ano, do lado da Ivete, agora com vocês. Pra mim é sempre um prazer estar aqui no palco do Multishow, que é a minha casa. Obrigado por tudo. Gente, quem foi aí, Paulo Gustavo? Levanta a mão e grita aí. Aí, Paulo. A gente te ama muito, que delícia. Sou tão fã seu. Eu tenho vontade de beijar na sua boca de língua. Qual a fome for, então eu beijo você e Daniel pra não dar problema. Então eu beijo só Daniel, deixa. Fica mexendo na calcinha encravada, não, porque isso aqui é vazado, hein? Não, amor, vim sem calcinha, que esse vestido não dá pra ter calcinha, marca a calcinha. Tem medo de sentar num lugar e ter uma barata não, gente? Vai passar mal? Tira o terra samba do sensual. Tira o terra samba, dei. Não tem igual. Tira o terra samba do estilo informal. Não tem essa? Ô, Ludmilla. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou seu fã, você que nasceu aqui nesse país. Mulher, negra, gay, da periferia, num país extremamente racista, homofóbico. Chegar onde você chegou não é pra qualquer um, tá bom? Parabéns. Você, a sua trajetória inspira milhões de pessoas. Parabéns. Rá, ti, bum, Paulo, Paulo, Paulo. É aniversário do Paulo Gustavo, gente! Obrigado, Thales, meu amor da minha vida. Amor, obrigado, tá? Eu vou guardar lá dentro com o maior carinho. Joga fora ali pra mim, querido. Fui criado numa família cercada de mulheres batalhadoras. Já falei pra vocês. Esse assunto, assim, o meu olhar pra elas foi se ajustando na direção do respeito, do amor. A personagem mais famosa da minha vida é uma mulher que é inspirada na minha mãe. É uma homenagem à minha mãe e a tantas mulheres que me inspiram. O feminismo, eu falava isso no meu show, falo de novo. Eu sei que é um assunto aí que tá em pauta há muitos e muitos anos. Na minha casa também. Sempre foi assim. Minha avó, minha bisavó, trabalhava já. Minha mãe, minha mãe foi porteira, foi corretora. Mãe, cantava na noite, fazia marmita pra fora. Cuidou da gente, fiquei emocionada, desculpa. Cuidou da gente, da minha irmã, com o maior amor e reverência que vocês conhecem. O meu curso de teatro foi pago pela minha madrasta. Eu sempre falo do meu pai e da minha mãe, Tia Penha. Obrigado por tudo. Obrigado por você ter tido olhos pra mim e ter pago a cal pra mim. Eu reconheço demais. Muito obrigado. A minha vida é um reconhecimento à importância do feminismo na minha formação. Eu sou pai de dois meninos, Gaia e Romeu. E o maior desafio, o meu de Thales, é criar nossos filhos com um olhar atento ao sentido amoroso da vida, respeito a todas as mulheres do mundo. Porque essa luta é uma luta de todos nós, não é verdade, gente? Aplausos Boa noite, gente. O sonho de muitos de nós é encontrar uma pessoa que traga amor pra vida da gente. Alguém que, com um jeitinho todo especial, nos faça chegar a uma versão melhor de nós mesmos. Às vezes, é muito difícil encontrar essa pessoa. E eu tive a sorte de encontrar Paulo Gustavo. E o que nós dois fizemos na vida de nós dois, essa transformação pelo amor, ele também fez na vida de muitos, falando de respeito, de aceitação, através do humor e com muito amor, Paulo Gustavo sensibilizou pessoas. Ele sempre dizia, eu faço política com a minha arte, com o meu trabalho, e é aí que eu me posiciono. E foi trabalhando como artista, botando no povo pra rir, que ele ajudou um monte de pais a aceitarem seus filhos. A arte imitou a vida. O casamento de Juliano, filho de Dona Hermínia, com outro homem, inspirado no nosso próprio casamento, é o ápice do filme de maior bilheteria da história do cinema nacional. E quebrou o silêncio de muitas famílias. Dona Hermínia disse pro Juliano, o que você tá fazendo aqui, meu filho, vai inspirar muita gente. E eu digo, o que você fez aqui, já inspirou muita gente e vai continuar inspirando. Nossos filhos saberão que o papai Paulo foi, desde sempre, um homem honesto com seus sentimentos e desejos. E corajoso pra transformar o mundo num lugar de mais respeito e amor. Papai Paulo partiu, deixando pra eles um país melhor do que recebeu. Nem eu, nem eles, nem o Brasil, nunca esqueceremos de toda alegria e toda revolução que ele provocou. Obrigado, meu amor. Você está em nossos corações pra sempre. Obrigado, Multishow, por acreditar nele desde o início e por ter tido olhos pra ele também. E por essa homenagem linda hoje. O Paulo Gustavo realmente merece todas as homenagens. Obrigado, obrigado a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite.